E ae galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série do Ark Survival Evolved E como vocês estão vendo mais uma vez estamos aqui na série do Pai Indoraptor E hoje olha quem saiu da toca mano pra mais uma jornada É isso mesmo, o Pai Indoraptor, o nosso Aluzila e o nosso Juju, a nossa Juggernaut E olha eu encontrei um oponente muito forte, ele está logo a frente E acontece que por isso eu fiz esse peitoral aqui com esse propulsor Pra em caso de uma emergência muito grave eu dar no pé ou sei lá, subir numa pedra né mano Porque assim eu poderei facilmente me defender Mas agora sem muitas delongas vamos, vem embora meu tio Ah eu tenho que ir com o Indoraptor aqui porque os outros estão todos seguindo o nosso Pai Indoraptor Então vambora Pai Indoraptor, que o inimigo está aqui Mano ele está aqui na frente E olha cara, o bicho não é fraquinho não mano Eu levei um tabef do bicho aqui que eu fiquei zunzo Olha ele ali mano, olha lá ó Ele fica ali paradinho ó Olha lá Alu Alu, agora eu vou descer aqui no Pai Indoraptor Porque eu tenho certeza que ele está vindo Vamos deixar as armas aqui apostas Fuzil Venha bichinho, venha Venha Pode se aproximar Pode vir, pode vir garoto Venha, 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 venha Vem cá vem Vamos lá minha tropa Vambora, deixa eu dar um segue aqui Vem Vambora Oh, ele vai dar o tapão Eita mano, se pegar em mim eu já vou ficar zunzo Aí mano Ah mano, eu fiquei zunzo Bora Indoraptor, bora Alu Ajuda, ajuda mano Meu Deus Eita mano Meu Deus Olha isso cara O bicho igual o que me atacou Vamos lá Vamos acabar com esse bicho nojento Vamos lá Vamos meus bichinhos Bora, bora, bora Bora Naut Cadê o Naut mano Bora Naut Vai Naut Vai pra cima Isso garoto Vambora Ah mano, eu acho que Eles tinham ficado paralisados também Na hora que o bicho deu o tabef Não sei mano Mas agora ele vai Eita nóis Oh Vambora Ah não mano, de novo Caraca mano Como ele acaba comigo desse jeito mano Meu Deus Ainda bem que tá vindo só de longe né mano Tá dando só pra Pra me deixar Debilitado Não tá me Fazendo tantos efeitos não Mano Eu vi que uma arma muito boa que eu tenho aqui É a nossa pump action Então Vou usar ela cara Usar a nossa pump action Vambora Opa, opa Ele vai dar outro tabef mano Corre, corre, corre Ah isso Aí Ele não me paralisou não A hora de usar pump action Toma bicho nojento Vamos lá Vamos lá Recarrega, recarrega Isso Vamos Vamos lá Olha ele vindo pra cima Ele vai dar o tabef Não Corre Isso Boa Mocca pump action Tem que sair de perto Cara Isso que é desvantagem Eita Vamos lá Isso Usar sempre o nosso jetpack Quando a gente precisar né Se afastar da ameaça Vambora Deixa eu ver Vamos usar o nosso riflão aqui agora Isso Vamos lá Vamos lá meu time Acaba com esse bicho nojento Os olhos Os olhos sempre a gente vai conseguir tirar a quantidade maior de vida Que é a parte mais sensível No corpo dessas criaturas né Porque o restante é só Grosta É lodo E tudo que é de grosso mano Calma Nossa mano Bem na hora do tiro certeiro Eu tava sem bala Agora 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 Deixa ele levantar Levanta 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 Os olhos Os olhos Toma Toma Isso Olha ele tampando o rosto Ah mano Qual é mano De novo véi Que isso cara Agora vamos com o nosso riflão aqui Só que eu tô zonzo Não tô conseguindo nem pegar meu rifle Mano a vida do bicho não acaba não Ah qual é mano Deixa eu jogar uma bombinha lá Vamos lá Vamos Vamos lá Deve servir pra alguma coisa Fazer essas nossas granadas Né mano Vambora Vamos acabar com esse bicho nojento Deixa eu recarregar minha pump action aqui Nós vamos acabar com esse bicho agora na raça Mano Eita velho Nossa Mano Eu tô caído aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Agora sim Vamos com a jetpack Toma 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 Isso Essa nossa mochilinha jato aqui Porque a gente fez ela pra isso Ah mano Qual é véi Nossa Eu não consigo nem me aproximar Cara Mano Ele paralisou tudo Os bichos estão tudo paralisados Vambora os bichinhos Vambora Opa Caiu Oh Caiu Bom garoto Viu aí mano O que que dá mexer com nós É Nossa Ah mano Eu acho que por eu ter atirado por cima Eu devo ter pego algum ponto fraco dele Olha esse chifre dele quebrado Não lembro se era assim Ah não É as costas dele É bichão Agora você se deu mal Alor Nauti Raptor Bora pra casa né Mano Eu consegui um lança-mísseis Muito bom com aquele monstro Agora só falta a gente chegar na base né Pra fazer aí as munições Então vai dar bom Vai dar bom Tamo nos fortalecendo Olha só Mano Tem um Um hackzinho ali né Descer aqui do Raptor Deixa eu botar uma arminha boa Porque eu tenho quase certeza Que esse bicho vai vir pra cima da gente Mesmo que ele não venha Eu vou pra cima dele Mas ele já deve tá bravo ali Olha lá Olha lá Tá vindo Opa Vai logo pra cima vocês Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Pega logo esse bichão aí Bora botar esse rex pra descer Mano Bora ver essa treta Cadê 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 Bora Rexinho Larga minha família quieto Eita mano O bicho tá com HP full ainda A primeira parte da vida é sempre a mais difícil de tirar Mas a gente vai conseguir Mano Os bichos rascaram na pedra ali mano Agora ficou complicado hein Deixa eu tirar essa pedra daqui Os bichos no meio da treta E eu fazendo o que? Eu quebrando pedra Vambora Isso Agora ficou melhor pra acertar Vamos Com a nossa pump action Pump action Toma rex Eita mano Vamos 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 Toma Ih rapaz Mano esse HP do Esse é o HP do Naut Pensei que era do rex Toma Isso Mais uma rex E toma rex Vambora Nossa mano Bem na hora Errada Mano Arma demorada Isso Isso Pretend Revenant Alpha Terranoceros Yeah Nossa mano Caiu Já Elvis Vamos ver a situação do nosso Naut Eita Nossa mano Ó tem uns bichos Aqui ó Desperdício mano Usar minha pump action Nessas Nessas coisinhas Mano Esse mapa realmente É muito grande Cara Com certeza tem mais lugares Pra gente explorar E eu tenho certeza Que aqui A gente vai encontrar Criaturas Bem Bem complicadas Na nossa jornada Mas O que eu quero mesmo É encontrar logo Os guardiões De cada esfera Pra poder sair fora Desse Eita mano Olha Tem outro Tiranossauro Daquele Eita mano Dois Dois Tiranossauros Daqueles aqui ó Opa Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Vamos acabar com esses bichos Eita mano Cuidado Nossa mano Aceitei o halo Vamos lá Bora Naut Ajuda Naut 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 tá dormindo no ponto Mano Bora Naut Ajuda Bora Mano Cadê Ó lá o outro lá O outro tá rondando ali ó Toma Vem lá seu nojento Eu acabo contigo sozinho Vem Vem cá Vem Cadê Vem É mentira É mentira Não Corre Corre Eita Corre Boa Isso E agora Fian Você é uma lerdeza na água Mano O que que é isso Não vai pra frente não Essa mochila O embalo foi muito Mano Vem Toma Mano Eu tenho que ver quantas Quantos elementos eu tenho Mano Porque Pode acabar antes da hora Vamos lá Bala Toma Rex Não 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 Mano Que treta absurda Cara Nos olhos dele Os olhos 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 Mas mano Tá muito embaraçado Não dá Vamos lá Já que não vai nos olhos Mano Esse HP é do Naut Mano Tava confundindo Mano O Naut É muito Tanker Boa Alão Mano O Pai do Raptor Tá no meio Da bagaceira Aí Mas vai assim mesmo Tá level 1700 Já Então vai resistir Agora dá pra eu ter O par do Naut Mano O dano do Naut Não tá dos melhores Não Eita Velho A luta já tá indo Pra água Cara Pra água Vamos lá Cadê esses Rex Cadê esses Rex Toma Rex Pump Action Vai sempre Aqui na cabeça 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 Dá um gás Vamos Mais um Mais um Toma Rex Isso Mais uma Cadê Cadê a cabeça Toma Isso Mano Pela água Eita mano O bicho tá vindo atrás de mim Caraca mano Isso Pode vir Pode vir bicho Vem Toma Isso Eita Que golpe baixo Mano A arma Nossa velha A arma Toma Toma Na cabeça Corre 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 Valeu Naut Obrigado Toma Bora Controla Controla e vai pra lá Boa Naut Vou te ajudar agora Naut Vamos Toma Toma Rex Vem Cadê o Alu Cadê o Alu Mano Ah Nossa O Alu sumiu Na frente dos bichos Cara Vamos lá Recarrega 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 Mano Que tiranossal Resistentes Resistentes Cara Isso Boa Naut Vai pra cima Naut Toma Bicho nojentão Vamos lá Sniper Isso Agora eu vou botar pra descer Eita mano O Naut Tá perdendo vida Não Não vai ficar assim não Mano O Naut Começou a perder vida Toma Seu Rex Mano Não Não pode ser O tanker do Naut Tá acabando Com certeza ele já tá ficando Sem forças pra se defender Mano Toma Seu Rex Ah não mano Não vou perder o Naut Nessa não Cara Toma Eita Sem munição Mano Do céu Nossa mano Não Não pode ser Não Resiste Naut Resiste Naut Resiste Naut Não Bora Cai Rex Cai Rex Cai Rex Cai Rex Meu Deus Isso Um foi derrotado Vamos Naut Vamos Naut Resiste Naut Resiste Naut Eita mano Vamos 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 Não 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 Derruba 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 Vai Alo Isso Garoto Boa Mano Foi por pouco Cara Vambora Naut Vem 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 Meu Deus do céu Vamos 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 Mudar no Endoraptor Vamos Dar no pé Vamos Dar no pé Daqui Vambora Vambora Opa Olha só Naut Naut Meu Deus Ah o Naut Tá vivo Só tá se enroscando Nas pedras ali Eita mano Que susto Cara Olha só O que tinha aqui Mano No Naut Dos Rex Olha isso Olha só O que tinha No Naut Dos Rex Cara Uma Broodmother Caraca Era isso Que iria alimentar Os filhotes Que vão Eclodir Nesses ovos Haha Muito bom Nossa mano Deixa eu pegar logo aqui Pegar Isso Vamos Isso Agora vamos Colocar tudo No inventário Do Naut Aqui E sim Bora Enfim Estamos em casa Naut Foi por pouco Mano Quase que tu vira Quase que tu vira Lanchinho de Tiranossauro Mas deu tudo certo O Naut Resistiu Até o final Agora nós temos que dar início Ao processo de incubação Destes Novos ovos Que conseguimos E vamos também Melhorar Alguns níveis No nosso Naut Porque agora Nosso Naut Tá blindado Os ovos Já estão Apostos E aqui Estão Os nossos Filhotes Dos episódios Anteriores E pessoal Pra saber Que vocês Assistiram Até aqui E pra ajudar Também Deixem sugestões De nomes Para o Zilt Tiranos E para o Filhote Raptor As opções De nomes Que eu escolher Irão aparecer Aqui No canal Então Por enquanto Nosso vídeo Vai ficando Por aqui Obrigado Por ter assistido Até aqui Também Valeu Um beijão Um abraço A todos vocês E tchau Tchau